Diego Costa, falando de amor, grande abraço pra minha mamãe! Não vou me preocupar, com as perseguições, com as pedras que me lançam, Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra, isso é fato consumados. Os meus casos impossíveis, serão sempre encerrados, pelo meu advogado. Meu advogado é o meu zelo, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra, isso é fato consumados. Os meus casos impossíveis, serão sempre encerrados, pelo meu advogado. Meu advogado é o meu zelo, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Meu advogado é o meu zelo, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, parceiro, você se tira��게i em suas mãos, Não sei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, você se tira, néhas, Deus você se tira, néhas, Deus você semprenero. Legenda Adriana Zanotto